Salve família, tamo de volta com mais um vídeo, vamos falar um pouquinho do Igor Rabelo, mas antes de começar esse vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação porque tá saindo muito vídeo aqui no canal, então pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, já deixa o seu like, que se inscreve e ativa o sininho, o Atlético recebeu uma consulta por Igor Rabelo e pede 64 milhões de reais a um agente de futebol de um time russo, o Igor Rabelo chegou ao Atlético em janeiro de 2019 e fez apenas duas partidas pelo clube mineiro, o suficiente pra despertar o interesse do futebol russo, um agente do país entrou em contato com o staff do jogador a fim de fazer uma consulta sobre a situação do zagueiro na cidade do Galo, durante a conversa foi avaliada a possibilidade de uma oferta de 10 milhões de euros, cerca de 42 milhões de reais, o valor foi elevado a diretoria que prontamente descartou a possibilidade, os números não atendem as exigências dos mineiros que teriam pedido ao agente no mínimo 15 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais para liberar o Igor Rabelo, a informação sobre o interesse russo na contratação do Igor Rabelo foi publicado pelo jornal Hoje em Dia e também foi confirmada pelo All Sports, após a publicação da matéria, a diretoria do Galo procurou o All Sports e negou que tenha fixado preço pelo jogador de 23 anos, segundo a assessoria de imprensa, somente o presidente Sete Câmara tem o poder de definir o valor do atleta, o Igor Rabelo foi comprado por 13 milhões de reais à vista pelo Galo em 4 de janeiro de 2019, o defensor de 23 anos assinou com o clube mineiro até dezembro de 2022, a contratação do Igor Rabelo foi financiada pelo banco BMG, a empresa que patrocina o clube em 2019, foi quem acertou o negócio com o Botafogo, com o acordo, o Galo detém 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os cariocas mantiveram 30%, o percentual do clube de general severiano é dividido ainda com o agente Anselmo Paiva e o próprio jogador, hoje o Atlético conta com 6 zagueiros no seu elenco, além do Igor Rabelo, o clube conta com o Hever, o Iago Maidana, o Leonardo Silva, o Matheus Mancini e o Martin Rea, então o Igor Rabelo mal chegou aí no Atlético Mineiro e já está sendo procurado por outros clubes da Europa, mas prontamente um clube da Rússia que não foi divulgado o nome até o momento, não vi o nome de nenhum clube da Rússia em todas as matérias que eu li até agora, eu não vi nenhum nome do clube que entrou em contato com os agentes do Igor Rabelo, porém é uma quantia muito significativa, muito alta que eles querem pagar aí, só que o Galo contratou o zagueiro agora e para liberar o jogador, que é um negócio muito mais acima, muito mais além, quase o triplo do valor que o Galo pagou pelo Igor Rabelo e um time que deve estar muito fudido, muito puto com tudo isso é o Botafogo. O Botafogo deve estar muito putaço com essa notícia, com essa procura, porque o Botafogo segurou ao máximo o Igor Rabelo quando o Galo estava interessado, segurou, segurou até abrir a janela de transferência e não veio nenhum clube, não veio nada da Europa, ninguém para comprar o Igor Rabelo e o Botafogo acabou acertando o Igor Rabelo com o Galo. Então o Botafogo deve estar putaço com essa notícia, todos os dirigentes, o presidente do Botafogo, eles devem estar muito irritados com essa notícia, porque os russos não vieram antes, eles vieram tipo um dia, dois dias antes de fechar a janela, então isso deve ter deixado eles um pouco irritados. Só que creio eu que o Galo não vai vender o Igor Rabelo, obviamente, contratou o Igor Rabelo agora, o Rabelo fez apenas dois jogos com a camisa do Atlético, então eu acho que não é prudente o Galo vender o Igor Rabelo agora. É uma quantia muito alta, a gente tem que falar isso, os valores são altíssimos, mas eu acho que o Rabelo não sai do Atlético, o Rabelo tem contrato até 2022, então não tem o porquê ele deixar o Galo agora, mesmo com essa proposta, então o torcedor atleticano pode ficar muito tranquilo, porque no meu ponto de vista o Igor Rabelo não vai deixar o Galo, foi uma proposta aí de última hora que veio, tipo, pegou todo mundo de surpresa, até eu fiquei um pouco surpreso com essa proposta, e creio eu que essa negociação vai pra frente, e os dirigentes do Galo já vão encerrar isso daí, pra não ter nenhum problema aí no futuro. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, se vocês curtiram não se esqueçam de deixar o like, se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, e é isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus.